Música Boa tarde, esta edição do Bahia Meio Dia começa levando você a um lugar pouco conhecido e que teria sido o cenário de um encontro histórico. É a segunda reportagem da série Caminhos do Descobrimento. Música Longe de tudo, ou simplesmente Corumbau, nome dado pelos indígenas, foi nesta região que a história do Brasil começou há 512 anos. Música Situada no município de Prado, no limite entre a Costa das Baleias e a Costa do Descobrimento, Corumbau ainda hoje é uma área remota. Acesso só pela praia. Música Atravessando rios. Música Ou por longos trechos de estrada de terra. Energia elétrica chegou aqui há pouco mais de 6 anos. E a maioria dos 300 moradores da pequena vila que se formou a beira-mar são descendentes dos índios pataxós. Aqui, na aldeia, Cumuru pra cá, Barra do Caíra, é uma tribo só. Não tem o que dizer que eu não sou índio. Todo mundo é índio. Além da identidade do povo, o cenário encontrado pelos navegantes portugueses também se manteve quase intocado. Um dos últimos trechos de Mata Atlântica preservados da Bahia aos pés do primeiro ponto de terra firme avistado das caravelas de Cabral, 70 quilômetros ao sul de Porto Seguro pelo oceano. O rio Caí nasce no Parque Nacional do Monte Pascual e, além da beleza, tem um valor histórico pouco conhecido. Acredita-se que, neste local, na Barra do Caí, tenha ocorrido o primeiro contato entre os colonizadores e os índios que aqui viviam em 1500. Hipótese reforçada por trechos da carta de Peru Vaz de Caminha. Todos lançamos âncoras em frente da boca de um rio e dali avistamos homens que andavam pela praia. O capitão mandou em terra a Nicolau Coelho e um deles lhe arremessou um sombreiro de penas de ave, cumpridas, com uma copazinha de penas vermelhas e pardas, como o de papagaio. Registrada também por historiadores contemporâneos, como o baiano Afrânio Peixoto. A armada fundeia a meia-légua da Foz de um rio, Nilcaí. Nicolau Coelho, mandado à terra, não desembarca, mas entra em relações com os selvagens na praia. Registro que ganha vida no relato dos pescadores da região. As ondas aqui são maiores, né? Porque a praia é mais funda, então o mar à frente é mar aberto. Aí eles vieram aqui e acho que não conseguiram parar, porque tinha muita arrebentação, onda forte. Por isso que eles decidiram não ficar aqui e caçar um porto mais seguro. Amanhã, nossa viagem pela Terra do Descobrimento chega a Porto Seguro, região onde os colonizadores formaram as primeiras vilas do Brasil. Tchau, tchau.